Durante a entrevista ao programa Estúdio Livre, o prefeito de Santa Cruz do Capibaribe, Fábio Aragão, foi questionado sobre a creche e a escola da Malhada. Observe a pergunta e sua resposta. Bom dia, eu sou da Malhada, quero saber sobre a creche e a escola da Malhada, o término de ambas. É a Eliane, como é que está a construção desses equipamentos lá na Malhada? A gente está no processo de construção, está dentro do cronograma, está dentro do prazo, a obra segue e a gente está dentro do ritmo esperado. Esta afirmação é falsa. De acordo com as placas das obras, a creche da Malhada deveria ter sido concluída no dia 22 de novembro de 2022. Já a escola da Malhada deveria ter sido concluída no dia 27 de janeiro de 2023. A afirmação de que a construção destas obras está dentro do prazo é falsa. Se gostou do vídeo, curta, compartilhe e deixe o seu comentário. Se inscreva no canal e continue acompanhando este veículo de comunicação para mais informações.